Oi gente, tudo bem? Começando mais um segredinhos e hoje uma receita muito gostosa e que eu amo Croissant de presunto e queijo Esse croissant é muito fácil de fazer Vão aprender? Todos os ingredientes dessa receita estão aqui na descrição do vídeo no YouTube Então vamos começar o nosso croissant fácil Aqui eu já coloquei o fermento biológico Dei uma despedaçada nele assim O que eu vou fazer? Eu vou colocar o sal e o açúcar E aí eu vou dar uma misturada assim com o garfo Vou ficar misturando aqui até o nosso fermento derreter Você vai apertando ele assim com o garfo E misturando ele no açúcar e no sal Já terminei de derreter o fermento Quando você começa a fazer, você desacredita Parece que não vai acontecer nada Mas olha como ele fica Fica muito derretido, muito líquido Vou acrescentar o leite É só acrescentar a farinha aos poucos agora Acrescenta assim com uma colher mesmo E aí eu vou continuar mexendo com o garfo Até dar uma misturada aqui Porque daqui a pouco eu vou colocar a mão na massa Vamos lá Quando chegar nesse ponto assim que o garfo já não dá pra mexer mais com o garfo Tira a massa assim do garfo Minha mão tá lavada, tá? E aí você começa a mexer assim Até a massa ir misturando assim Tá vendo que ela tá grudando ainda? Então, aí você pega mais um pouco de farinha assim com a mão mesmo Com a outra mão que tá limpa, né? Joga aqui E vai mexendo assim, ó Vai mexendo até ela desgrudar das mãos A minha massa já chegou no ponto E vocês podem ver que eu nem cheguei a usar toda a farinha Agora eu vou direto pra pia Pra gente abrir a massa e fazer o próximo passo Aqui na pia você enfaria ela um pouquinho assim Pra massa não grudar Coloca ela aqui Abre um pouquinho com a mão assim E aí com o rolo você começa a abrir ela Pega no meio e vai pra cima Pega no meio e vai pra baixo Até ela abrir totalmente Aí você vira assim E vai fazendo de novo, tá vendo? Vai abrindo ela Terminei de abrir minha massa Você deixa ela assim meio retangular, tá vendo? Agora o que eu fiz? Eu derreti a manteiga no micro-ondas por uns 30 segundos Pega com um pincelzinho assim E começa a passar na sua massa Todinha nela, tá vendo? Terminou de passar a manteiga O que a gente vai fazer? Pega aqui na beiradinha da borda E vou dobrar ela até aqui a outra parte Tá vendo? Como se fosse um papel mesmo Dobra aqui O que eu faço agora? Pega o rolo novamente E abre de novo ela Depois que você abriu com o rolo Não faz mal dela estar torta Não tem problema Passa de novo manteiga Toda a massa Não precisa passar muito, tá? É só um pouquinho mesmo Passou manteiga? Vamos dobrar de novo Mas agora a gente vai dobrar daqui pra cá, entendeu? Pega aqui nas pontas Não tem problema se vazar manteiga É normal Dobra pra cá Pega a massa pra cá Vamos dobrar pro meio da pia E vamos abrir novamente essa massa Terminou de abrir? Mais uma vez a gente vai passar manteiga de novo Só que essa já é a última vez, tá bom? Passa mais um pouco aqui sobre a massa Faz tudo igual você tava fazendo Entendeu? Vamos fechar a massa de novo Pega aqui dos lados E fecha aqui pra cá E vamos abrir de novo a massa Pronto A etapa que tem que ser feita agora É deixar isso daqui certinho Pra poder fazer um croissant bonito Como é que é? Corto aqui as partes As bordas desta massa Pra ficar uma massa bonita, sabe? Corto aqui pra deixar reto Essa sobra de massa aqui Eu vou juntar com a massa que tá lá Porque essa massa aqui É só uma parte do que tem, entendeu? Vamos pra próxima etapa então Agora o nosso croissant vai começar a criar forma Como é que você faz? Pega aqui e tenta fazer um corte Como se fosse um triângulo Entendeu? Tenta fazer certinho assim um triângulo Pra ficar legal Ó Segura aqui e corta Tá vendo que formou um triângulo? Deixa eu tirar isso aqui Tá vendo? Faz a mesma coisa aqui desse lado Corta aqui Chegou na pontinha Para Tá vendo? Vai fazendo um triângulo Pronto Sobrou isso aqui Agora o que a gente faz? Vamos rechear Pronto Triângulos separados Agora é só rechear Como é que recheia? Eu vou rechear com presunto e queijo Coloca o queijo Na verdade aqui é o mussarela, tá? É o queijo mussarela Coloca a mussarela E a fatia de presunto Como é que você vai enrolar? Pega aqui um pouquinho da pontinha aqui Dá uma puxadinha bem de leve E começa a enrolar Bem de leve mesmo, tá? Enrola Vai enrolando Até o final Quando chegar aqui no final Você pega a pontinha Coloca aqui pra cima Aperta assim pra ela grudar E dá uma viradinha no seu croissant Pra ele ficar com aquele formatinho, sabe? Bem de padaria mesmo Vira assim igual esse aqui, ó Tá vendo? Põe todos na assadeira Que a gente vai fazer agora o próximo passo Já terminei de enrolar todos os meus croissants O que eu faço agora? Com a gema Eu vou pincelar eles aqui em cima Pra ficar aquela corzinha meio dourada, sabe? Bem bonitinho Depois que eu pincelar todos aqui Você deixa eles aqui na assadeira descansando Até eles dobrarem de volume Quando dobrar de volume Você leva no forno pré-aquecido a 180 graus Até eles dourarem Quando estiver dourado você tira E aí é só provar E terminamos mais uma receita Olha que lindo esse croissant Perfeito, né? Parece que eu comprei na padaria, né? Vocês tem que fazer Vocês vão surpreender a sua família Sério, é muito legal E fica muito gostoso Você pode rechear com o que você quiser Eu rechei com presunto e queijo Porque eu acho que fica gostoso Ah, e a minha assadeira Ela é antiaderente Mas eu acho que se não for Também não precisa untar Porque ele tem manteiga, né? Então não gruda Então é isso Se vocês gostaram dessa receita Clique em gostei Se inscrevam aqui no canal Pra receber sempre os vídeos novos E se vocês fizerem essa receita Tira a foto e posta no Instagram Com a hashtag CanalSegredinhos Que eu vou ver e vou curtir Tá bom, gente? Então tchau e até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau